Vem, novinha na rola, profissional Novinha na rola, profissional David Mix tá mandando, vai que tá fenomenal Vem, mulher, vem pro nosso mundo Vem, vem, vem conhecer o mundo dos vagabundos Geral já tá te chamando, vem mulher, vem pô lá junto Vem se envolver no mundo dos vagabundos Vem se envolver no mundo dos vagabundos Vai que tá, vai que tá, calor novinha tá sensacional Que você tá quente deslizando no meu pau Que você tá quente deslizando no meu pau Que você tá quente deslizando no meu pau Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Vem aquecendo Vem, vem, novinha na rola, profissional Novinha na rola, profissional David Mix tá mandando, vai que tá fenomenal David Mix tá mandando, vai que tá fenomenal Vem, mulher, vem pro nosso mundo Vem, vem, vem conhecer o mundo dos vagabundos Geral já tá te chamando Geral já tá te chamando, vem mulher, vem pô lá junto Vem se envolver no mundo dos vagabundos Vem se envolver no mundo dos vagabundos Vai que tá, vai que tá, calor novinha tá sensacional Que você tá quente deslizando no meu pau Que você tá quente deslizando no meu pau Que você tá quente deslizando no meu pau Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo, vem aquecendo Vai aquecendo